Eu não aceito, eu não quero ser chamado Eu disse, epa, o homem do chão O homem volta pra trás O homem te chama, diz que tá contigo O que der aí vem é Pode abrir o ministério que está contigo Quantos falaram que estavam contigo nesse ministério E hoje o profundo não acha Correu, pulou do barco Mas Jesus quando ele chama, ele garante Jesus quando ele chama, ele garante E ele colocou no coração de Daniel E o povo começou a olhar pra Daniel Os reis, ei, decanto Aqueles sapatos, aqueles governadores E diz que Daniel não tinha capacidade A nome deles, quando olha pra mim Pra você e eu pra nossa aparência E diz que a gente não tem capacidade De fazer o que é pra gente fazer Mas quando Deus chega E muda o decreto Ei, o povo olha pra Daniel E não achou, decanto Segura pra tu, pastor O povo olha pra Daniel e diz que se não Tinha um decreto, Daniel Eu tô me derralto com posição pra poder acusar Daniel Mas o que eu achou A única oportunidade que tem que acusar Daniel É começar, né, que eu te peço aqui Meu Deus que Daniel serve Começaram pra seguir Daniel O jeito que Daniel levar O jeito que Daniel apromar O jeito que Daniel pegar Eles só gostam de ver o defeito Nesse dia, Daniel Vamos bater um decreto que eu tô hoje Tô falando aqui essa noite Eu vejo uma reunião Eu estou na tua mão dentro do meu bloco Eu sou dessa palavra E Deus me trazia aqui nesse ministério E Deus me trazia aqui nesse ministério E Deus me trazia Filha, os reis se levantaram Os sapodos se levantaram Os governadores se levantaram Pra bater meu cueto Pra bater meu ungido Eu disse Deus que mistério é esse? Que eu disse pra lá hoje de noite É eu que estou mandando People down pra ele Porque eu tenho O que eu krude o que eu mandei Eu tenho isso contractors Eu tenho isso aflição Obrigado.